Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. O que é que nós celebramos? O que é que nós celebramos quando celebramos este mistério? O que é que nós devemos, o que é que nós vemos quando olhamos para a cruz? Quando nós olhamos para a cruz, um simples olhar, um olhar meramente humano, nós veremos desgraça, tristeza, aparente abandono, violência, injustiça. É tudo isso que, à primeira vista, a cruz representa. E nós não podemos negar essa realidade de que a cruz tem este aspecto desgraçado, maldito. Afinal de contas, maldito aquele que pende no madeiro. Era essa já uma expressão antiga na Sagrada Escritura. Que reconhecia como uma maldição, a maldição maior ser condenado à crucifixão. Mas não é isso que nós estamos celebrando. Pelo amor de Deus, nós não estamos celebrando a maldição, o abandono, a violência, a injustiça, o sangue derramado. Que isso nos faria terríveis, isso nos faria sádicos. Nós estaríamos celebrando, gostando, nos alegrando com a desgraça, com a desgraça alheia. Não, existe esse aspecto, porque historicamente foi isso que aconteceu a nosso Senhor. Ele sofreu essa injustiça, ele foi assassinado. Mas Deus, que faz concorrer tudo para o bem dos que o amam. E Deus, que por amor faz tudo concorrer para o nosso bem. Fez com que todo este aspecto, toda esta realidade de desgraça, concorresse para o nosso bem. Isto é, ele quis fazer de tudo isso um ato de amor. De modo que nós, quando olhamos para a cruz, nós somos chamados a transcender esta pura materialidade. Mas devemos olhar o coração de nosso Senhor. Ele nos amou, Deus amou tanto o mundo. Tudo diz aqui, o evangelho de hoje. O evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho. Isto é, o apóstolo está nos ensinando a, quando nós olharmos para a cruz, vermos o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, hoje, meus santos, nós celebramos o amor. Celebrar a exaltação da Santa Cruz é celebrar a exaltação do amor de Deus. Nós queremos exaltar o amor de Deus. Nós queremos louvar o amor de Deus. Nós queremos agradecer a Deus pelo Seu grande amor por nós. Nós não merecemos, nós não merecíamos e não merecemos tão grande amor da parte de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós somos chamados a fazer este ato de fé. Eu creio no amor de Deus. Meus irmãos, parece bonito, romântico dizer, eu creio no amor de Deus. Mas, isso exige de nós, muitas vezes, uma violência muito grande. Se você estiver bem, se a sua vida estiver tranquila, muito bem. Vai ser mais fácil você dizer, eu creio no amor de Deus. Mas, se você estiver passando por uma desgraça, se uma desgraça estiver acontecendo na sua família, se uma doença grave visitou você, e você é chamado a olhar para Jesus Cristo crucificado e dizer, eu creio no amor de Deus. Se você, por uma dada circunstância, se sente abandonada, abandonado, e você diz, eu creio no amor de Deus. Eu não posso duvidar, porque Ele se entregou por mim. Ele fez tudo aquilo por amor a mim. Ele quis me salvar, passando por todas aquelas realidades. Ele que poderia me salvar sem sacrifício. Ele que poderia me salvar sem sofrimento. Ele que poderia me salvar sem derramamento de sangue. Ele quis me salvar, dando-me uma prova de amor tão grande para que eu nunca duvide do seu amor. Então, hoje, meus santos, se você carrega uma cruz no peito, se você tem uma cruz na sua casa, olhando para o crucifixo aqui da igreja, de reverenciar o amor de Deus. De pedir perdão a Deus por nós não reconhecermos tanto quanto Ele mereceria o nosso reconhecimento. Quantas vezes nós nos acostumamos de tal maneira com a cruz de Cristo, que não brota nem um pingo de gratidão, nem um pouquinho de gratidão no nosso coração. um amor de retorno a Deus, de olhar e dizer, Senhor, o Senhor me amou tanto. Eu te amo, mas aumentai o meu amor. Eu te amo, Senhor, mas o meu amor é tão pouquinho. Eu quero te amar também, Senhor. Eu confio em Ti, mas aumenta a minha confiança. Eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé. Porque imagine, meus santos, depois de uma tão grande prova de amor de Deus, nós ainda desconfiamos no Seu amor. Depois da maior prova de amor que Deus poderia nos dar, nós ainda olhamos para Ele com certa desconfiança, quando Ele nos pede algo. Quando não, até jogamos na Sua face algumas palavras como que Deus é muito exigente, Deus é muito radical, quando, na verdade, as Suas exigências são exigências de amor. É porque Ele nos ama e porque é o melhor para nós, por isso que aquilo de nós Ele exige. E porque nós não confiamos verdadeiramente no Seu amor, não cremos verdadeiramente nele, nós resistimos em lhe dar o amor devido, em lhe dar a obediência devida, em fazer aquilo para o qual Ele nos chama. Ora, se eu com um bem precioso, algo muito precioso, digo, um diamante, uma grande gema, um grande diamante, e eu digo, me dê o dinheiro que você tem aí na sua carteira, e eu te dou esta pedra de grande valor. Ora, se você confia em mim, se você acredita em mim, você vai dizer o quê? Primeiro, Ele não está mentindo, se Ele diz que esta pedra é de grande valor, eu posso lhe dar os 80 reais que eu tenho aqui na carteira para Ele, porque eu sei que aquela pedra que Ele tem na mão é de grande valor, e eu sei que se Ele me disse que me dará em troca, Ele vai me dar. De modo que você não vai abrir a sua carteira com pesar, com temor e tristeza, e dar os 80 reais. Por quê? Porque no seu coração está a alegria de receber aquela pedra que você pode vender e receber mil vezes mais. Mas se você não confia em mim, você pode dizer, Ele é um mentiroso. Aquela pedra pode ser apenas uma bijutoria falsa, um vidro qualquer, ou então, será mesmo que Ele vai me dar aquela pedra? Será que quando eu der a Ele os meus 80 reais, Ele vai pegar a pedra e os 80 reais e virar as costas para mim e eu não vou ficar com nada? Ora, se você não confia em mim, você vai abrir a carteira com temor e vai entregar aquele dinheiro com pesar, porque afinal de contas é melhor um passarinho na mão do que dois voando. é melhor e tenta comigo do que tudo aquilo longe de mim. Então, tudo brota dessa confiança que você tem naquela pessoa para fazer aquela troca. Quando nós olhamos para a cruz de nosso Senhor, meus irmãos, nós não devemos ter essa dúvida. Ele me amou e me amou até o fim e me amou deixando-se crucificar. Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho enquanto Ele morria na cruz Ele pensava em mim por amor a mim. Ele derramava o Seu sangue e pensava e aqui não é poesia Ele pensava em mim. Por isso que celebrar a Santa Cruz a exaltação da Santa Cruz repito é celebrar o amor generoso radical profundo verdadeiro de Deus por nós. E se isso não faz brotar do Seu Coração alegria peça a Deus que quebre a rocha desse Seu Coração diga meu Deus eu te peço perdão porque eu estou tão endurecido interiormente que eu nem me alegro com isso. Eu me alegraria Senhor se o Senhor me dissesse que me daria uma vida sem doença alguma e que depois eu iria morrer saudável sem doença alguma eu me alegraria eu me alegraria Senhor se o Senhor me dissesse que me consideria a graça de eu pagar todas as minhas contas e de que nunca eu passaria dificuldade alguma sem me apegar ao dinheiro eu nunca passaria dificuldade alguma financeira eu me alegraria com isso Senhor eu me alegraria Senhor se me fosse anunciado que aquele familiar a quem eu quero tanto bem alcançaria uma graça que ele tem desejado ou seria curado daquela doença que ele foi cometido eu me alegraria com isso Senhor mas falar que o teu amor é tão grande por mim de modo que o Senhor morreu e ressuscitou por mim no máximo me vem uma alegria intelectual isto é uma realidade que brota do intelecto e que diz eu devo me alegrar com isso porque isso é bom mas os meus afetos nem de longe se comovem o meu coração não se move não se contorce dentro de mim de modo que como diz Santo Agostinho que Deus quer ser amado por nós completamente ele refletindo aquela passagem que diz amar a Deus de todo o coração de todo o entendimento com todas as forças então ele diz que devemos amar a Deus com a vontade com a inteligência e com os afetos então ainda a vontade é tão frouxa o intelecto é tão superficial e o coração é tão duro que não se comove com tão grande prova de amor tem de misericórdia de mim Senhor eu penso eu acredito precisar de mais afetos humanos e sofro pela ausência de afetos humanos mas não sofro em pensar que eu poderia perder o teu amor por mim que o teu amor por mim é o que existe de mais importante que nem o amor de todas as pessoas que já me amaram e que me amarão neste mundo juntando todos eles se equiparam a mínima expressão do teu amor por mim e eu sei disso mas o meu coração ainda não se encanta com essa realidade então meus santos é celebrar o amor de Deus exaltar o amor de Deus mas ao mesmo tempo pedir perdão a Deus por nós não o celebrarmos devidamente por nós não reconhecermos devidamente por nós não o honrarmos devidamente de modo que os crucifixos em nossas casas são muitas vezes uma peça decorativa com a qual já nos acostumamos tanto que nem lhe damos mais nenhuma atenção já está ali e nós passamos dia e noite e não lhe pelo menos quando contemplamos o crucifixo vem uma lembrança do amor de Deus da mansidão de Deus da generosidade de Deus da profundidade do amor de Deus por mim não apenas por todos nós mas por mim pois bem meus santos mas também nesta santa celebração nós temos a ocasião de fazer uma comunhão profunda com esse mistério da cruz de Cristo que nós estamos aqui recordando que é mistério de amor quando nós comungamos a celebração da santa missa é a celebração a língua a linguagem ela é sempre limitada ela nunca consegue expressar então é a repetição é a presentificação é o mesmo e o único sacrifício de Cristo aqui no altar claro agora desprovido daquele aspecto desgraçado daquele aspecto de violência Cristo aqui no altar não sofre mais porque o sacrifício é sacramental não é mais cruento não tem derramamento de sangue é totalmente o seu amor tudo aquilo todo aquele amor naquele gesto representado naquele gesto de violência aqui ele é sacramentalmente repetido novamente de modo que quando nós comungamos nós fazemos comunhão com aquele amor profundíssimo de Cristo que ele demonstrou por mim por meio da sua paixão morte e ressurreição comunguemos hoje mas comunguemos naquilo que nos sou possível comunguemos bem recebamos Jesus na Eucaristia e voltemos para o nosso banco e peçamos a ele a graça de amá-lo de volta de naquilo que nos sou possível na nossa limitação de amá-lo também como diz Santo Agostinho cito novamente amor com amor se paga diz Santo Agostinho nós precisamos pagar com amor claro a nossa moeda é quase que insignificante mas nós precisamos amar de volta então não recebamos com indiferença não o recebamos com ideias vagas mas queiramos amá-lo com todas as forças com toda a nossa inteligência e com todo o nosso coração voltemos para o nosso banco e peçamos Jesus o Senhor morreu por mim para me salvar para que eu o ame de verdade concede-me esta graça concede-me a graça de hoje eu exaltar a tua Santa Cruz em mim no meu coração de eu te exaltar de eu te exaltar na minha vida não apenas uma exaltação externa não apenas uma exaltação em que nós compreendemos como uma simples participação da Santa Missa não uma exaltação com meu amor que o que o desejo do meu coração de corresponder ao teu amor na minha vida seja essa exaltação e alegria para o teu coração meus irmãos por esses dias uma pessoa dizia para mim e termino a humilha de hoje dizia para mim assim brincando que quando a gente dá um presente para alguém a alegria de quem dá o presente é de que o presente seja recebido que seria muito triste você dar um presente a alguém a pessoa dizia eu não quero pode ficar com seu presente seria muito triste a pessoa deu aquele presente como expressão de amor para que ele fosse recebido pois bem o Senhor nos deu de presente o seu amor ele nos deu o seu coração e ele nos deu de uma forma que não restasse dúvida de que ele nos amou e nos amou até o fim não lhe viremos as costas não façamos pouco caso do amor que Deus nos oferece peçamos a ele a graça de recebê-lo com todo o coração de receber este amor com toda alegria de receber este amor com todo o desejo de amá-lo de volta e não tenhamos dúvidas que esta nossa atitude dará muita alegria ao coração de nosso Senhor que tanto nos amou e nos amou até o fim louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e não tenhamos dúvidas Obrigado.